Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como cadastrar dias sem estudo, ou seja, dias de férias, dias de simulado e, o mais importante, como cadastrar o dia de recuperar atrasos, uma das ferramentas mais incríveis do ePlanner para a gente conseguir otimizar a nossa performance e entender o nosso desempenho. Então eu tenho aqui meus blocos de estudos, nessa página inicial do ePlanner, e eu venho aqui na minha barra lateral esquerda em dias sem estudos. E aqui eu vou cadastrar os dias que eu não vou estudar, que eu vou viajar, por exemplo, e eu venho em criar dias sem estudo, seleciono meu bloco, e aí seleciono as minhas datas, que eu não vou estar disponível para estudar. Então, por exemplo, do dia 18 de setembro até o dia 21 de setembro. Venho em criar, pronto, esse é o primeiro passo, e agora então eu vou cadastrar outras duas alterações no calendário, os dias de simulado e os dias de recuperar atrasos. Para o simulado, a mesma questão, venho em criar dias de simulado, seleciono meu bloco de estudos, dou um título para o meu simulado, dou um simulado USP 2018, e a data que eu quero fazer esse simulado, no dia 15 de setembro, e criar. Posso criar vários, né, e já deixar isso cadastrado no meu bloco de estudos. E por último, eu venho aqui em recuperar atrasos, que é para eu cadastrar o dia da semana, que vai servir como o dia de recuperar atrasos. Eu venho em criar, recuperar atrasos aqui no canto, seleciono meu bloco de estudos, o dia, então, por exemplo, eu quero que as terças-feiras, e aí a frequência a cada duas semanas, por exemplo, eu não tenho tarefas novas para serem feitas. Esse dia não vai ter nenhuma tarefa para você fazer, ele vai servir para você recuperar os atrasos de tarefas que você não conseguiu fazer. Essa é uma das maneiras do ePlanner de a gente otimizar e entender a nossa performance. A segunda forma é eu redistribuir as tarefas ao longo dos outros dias que eu tenho do meu bloco de estudos, e eu vou deixar isso num outro vídeo, aqui o link na descrição também. Então, depois que eu criei o meu dia de recuperar atrasos, venho em criar, e pronto, todas essas alterações no calendário foram salvas, agora eu preciso distribuí-las no meu bloco de estudos. Então, eu venho aqui em bloco de estudo, venho em tarefas, e se eu vou estudar a partir de hoje, eu posso clicar em redistribuir a partir de hoje, ou se eu só vou estudar amanhã, eu venho em redistribuir a partir de amanhã. Então, no caso aqui, redistribuir a partir de amanhã, confirmo, e já foram feitas essas alterações. Para a gente ver isso melhor, a gente pode vir em bloco de estudos e em calendário, para a gente ver como que ficou a nossa distribuição. Então, aqui, na nossa terça-feira, que a gente falou que é o dia de recuperar atrasos a cada 15 dias, a cada 15 dias eu não tenho tarefas a serem feitas nas terças-feiras, e aqui, em setembro, como a gente cadastrou o nosso simulado no dia 15, e o nosso período sem tarefas aqui do dia 18 ao dia 21. Pronto, está tudo aqui. Muito simples.